A ex-presidenta Dilma Rousseff comentou sobre os vazamentos da Lava Jato e que deixaram clara a perseguição ao ex-presidente Lula. Foi hoje, em Curitiba, após visita a Lula na companhia da escritora espanhola Pilar del Rio, viúva de José Saramago. Uma justiça só merece o nome de justiça se ela for imparcial. Porque no minuto seguinte que ela é parcial, ela é injusta. Por definição. Então, o fato dela sempre ser retraçada e desenhada com uma redação é porque ela tem de ser imparcial. Um juiz que é capaz de funcionar como assessor em alguns momentos da acusação, em outros como dirigente da acusação, não é um juiz isento nem imparcial. Isso coloca um problema seríssimo para a justiça brasileira, que é a perda de credibilidade aos olhos, não só da população, mas aos olhos do mundo. Porque isso é inadmissível num país que se diz democrático. Estado democrático de direitos sem imparcialidade da justiça não existe. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto. A CIDADE NO BRASIL